Um acidente entre um caminhão tanque que transportava mais de 10 mil litros de combustíveis entre gasolina e óleo diesel e uma van foi registrado nesta segunda-feira. Foi na BR-259, próxima cidade de Galileia. O veículo menor, a van, saiu de Guarapari, no estado do Espírito Santo, por volta das 4h30 da madrugada de hoje e tinha como destino a cidade mineira de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce. A van saiu de Guarapari, no estado do Espírito Santo, com destino a cidade de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais. 17 pessoas viajavam no veículo. O caminhão tanque estava carregado com cerca de 12 mil litros de combustíveis, entre gasolina e óleo diesel, e seguia sentido a conselheiro Pena. Segundo o corpo de bombeiros, uma criança de 10 anos morreu no local. É João Lucas Vieira Martins. Os passageiros da van foram levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares, com ferimentos. Acionados pelo Cobor, nós deslocamos até aqui a BR-259, onde, segundo informações, se tratava de uma colisão entre caminhão tanque e uma van. Ao chegarmos no local, nós constatamos a veracidade. E, segundo informações, chegou para nós que o motorista do caminhão tanque, visando resguardar as vítimas da van, jogou o caminhão para o acostamento, vindo a capotar algumas vezes e parar na posição original. Infelizmente, na van nós tivemos um óbito, mas o motorista do caminhão tanque se encontra estável. O Hamilton é dono de um restaurante próximo ao local do acidente. Ele estava do lado de fora do estabelecimento e relata que o barulho da batida o impressionou. Eu não ouvi na hora do acidente. Eu estava conversando com um amigo meu do lado de fora, quando eu ouvi um estouro muito grande, mas sempre arrebentam os pneus aqui, dão uns estouros muito grandes. Eu pensei que fosse. Quando eu olhei, aí eu já vi o caminhão, que já vinha na direção da ladeira querendo tombar. Aí só vi a hora que ele tombou. Eu até pensei que fosse um acidente, assim, que ele tivesse focado o pneu. Só que depois que ele capotou, que eu fui ver a van lá do outro lado. Então, quer dizer, até aí nem a van eu tinha visto. Depois que a gente foi ver que tinha um van envolvido no acidente. Do lado em que estava o motorista do caminhão tanque, é possível ver marcas de frenagem na pista. Já do outro lado, de onde vinha o veículo de passageiros, não tem nenhum registro ou marcas de freio. Segundo testemunhas que estavam no local, o condutor da van invadiu a contramão. E o motorista do caminhão, para não haver uma tragédia maior, desviou e caiu às margens da rodovia. Quem vai dizer os reais motivos deste acidente é a perícia da Polícia Civil, que já esteve no local, para avaliar a situação. O motorista do caminhão dispensou o atendimento médico e foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou que ele não fez uso de bebida alcoólica. A empresa, que realizará o transbordo da carga de combustíveis, virá de Belo Horizonte. A expectativa é que chegue no local do acidente por volta de meia-noite. As informações que nós temos aí, nós deixamos a carga da perícia da Polícia Civil, que já esteve no local. Assim que nós fomos acionados, ao chegarmos no local, nós montamos um estabelecimento com LGE, visando evitar algum princípio de incêndio. Já realizamos contato com o NER, e nesse momento estamos aguardando a empresa responsável para transbordo da carga. A empresa responsável pela van disse por meio de nota que, até o momento, não há qualquer documento oficial que informe a culpa pelo acidente ocorrido na manhã desta segunda, na BR-259, próximo à Galileia. Segundo relatos de pessoas que presenciaram o acidente, a van encontrava-se em sua mão direcional, quando foi surpreendida pelo caminhão que teria perdido o controle e invadido a contramão. É o que diz a nota. A empresa aguarda a conclusão das investigações e a apuração pelas autoridades competentes, e informa que está prestando toda a assistência aos passageiros. A empresa aguarda a conclusão das investigações e a apuração pelas autoridades competentes, e informa que está prestando toda a assistência aos passageiros.